Esquece tudo, esquece a vida, esquece a morte, esquece o que nós vêm fazer. Eu vi como vários vieram, vou morrer, como vários disseram. Eu sou o quê? Vencedor de batalha, soldado treinado pra nunca jogar toalha. Eu vi como vários vieram, vou morrer, como vários disseram. Eu sou o quê? O campeão do Mineirão, vem lá pra Cabulosa logo aí, pra gravar o game das Mineiras, Lorena e Catarina hoje. Vamos ver se a gente vai fazer esse game, esse cachorro. Ai, é uma mara. Fragou o tamanho do raio? Chegou! Fui, go! Muito ou mais? Mais ou menos. Mas pra mais, né? Vai chover, Dominic, será? Vai não, Choc, você é louco, chovei. Ficou de pobre esse bagulho de chover, hein? Ficou por fora, assim, meu irmão. Nossa, Maria! Ô, é nóis que manda esse bagulho aí, ó. Vai, chupou toda a palavra. Oremos, palavra do Dominic. Eu te ouço. Chegou a boiou a sessão, hein? Mas logo vai parar, a gente continua aí, tentar acertar a vida. Uuuuuh! Merida, faza nas gares, esperança rasa nos quase, um milhão de kamikaze, como a lei, morrer antes dos trinta, viver dez anos de rei, triste é eu sei, eu vi acontecer, que menino vou resolver, ser hop e rude de CG. O espetáculo triste entre esperança e desamores Vida feita de pó e viatura, tricolores Boto mó esperança na geração futura Porque a minha geração morre com prata na cintura Os herói por aqui tiveram um fim como ofente Se afogaram no rosto, sangue entre nota e correnta Eu discutia a parte, os olhos treinos enredo Meu castigo é viver mais amigo e mais cedo Aprendi que medo, faz soldado perder a linha Eu me escolhi ser da rua, sobreviver com a escolha minha O que você tá comprando, hein? Aí galera, rola a sessãozinha aqui na escada do Mineirão Vem Chile, fim do dia Mano Lemos, Mano Greg que colou também Os Mano aí, até os Mano também do Carro de Relumão Piegando também, tá tudo junto É isso, tia Mano, eu falei que ele ia sentar agora Ó, gasta Mano, eu falei que ele ia representar o boné, hein? Tudo certo, tia Perfeito, tudo certo O que eu falei? O que eu falei? É boné É isso aí já, mano É isso aí já, meu Deus Bom dia, Anish Então, a sessão rendeu aqui na escada Os moleque mandou várias ali Agora nós estamos chegando ali de novo nas boadinhas Pra ver o que rende É isso, então Fica com Deus Salve, Leandro Bastante Com decorado o fogo O soldado bravo Travo que é a terra Morte e me salvo Que quem erra ferra Quem luta, quem vem Ligeiro, ginga, caralho Enfrenta até superman Mas que tá, mas que tem, hein? Deve só dando o senso Caralho Quero ver essa imagem agora Me dê imagens Tá com uma costalha ali, mano Pesado Só ele tem que abrir o ojo Então, a sessão aí finalizou hoje Aqui no Mineirão Foi bem louco aí Dia intenso aí De muito skate, mano Agora, sair fora pra Goma Pra ter um rango E descansar, mano Que amanhã é outro dia É nóis Cia Cia Mas cia muito, caralho Você acompanha o canal Clique aí ao lado do botão de inscrever Na engrenagem E coloque em obter notificações do canal Assim você vai ficar por dentro Todo o conteúdo Que a gente posta aqui no YouTube Valeu por fortalecer E se inscreve no canal, galera Tamo junto